Olá, seja muito bem-vindo! Você está completando essa nossa série de 30 dias para se tornar uma pessoa extraordinária. Eu quero primeiramente lhe dar os parabéns por você ter nos acompanhado que durante esses 30 dias está fazendo todas as reflexões, todos os testes que estão sendo propostos e eu acredito, você já está transformado, você já é uma pessoa extraordinária. Os seus sucessos, os seus resultados certamente já estão começando a aparecer e se você seguir o nosso passo a passo, todas as suas dicas, reflexões, você vai ter muito mais sucesso, muito mais resultados positivos em sua vida. E hoje, nesse 30º dia, eu quero te falar uma coisa muito importante. Os planos podem mudar. Talvez você começou lá no primeiro dia com uma visão de futuro, começou a definir alvos, começou a ver o que estava te auto-sabotando e aí durante todo esse tempo, chegou hoje, você vai falar assim, nossa eu consegui ter outra visão, eu consegui agora enxergar algo melhor, algo que eu quero de verdade e isso vai acontecer. Não se assuste. E se acontecer e falar assim, ah, eu quero mudar a minha visão agora. Volte lá no início, volte lá no primeiro vídeo, comece a fazer todo o processo novamente. Não é erro você refazer, o erro é você talvez não se sentir bem, não estar pronto, não acreditar que isso é o que você realmente queria e você continuar da mesma forma. Então, não continue errando, caso você queira mudar a sua visão. Volte ao começo, faça todo o processo novamente e vai alinhando. Cada vez que você começa a alinhar, você vê um detalhe daqui, vê um detalhe dali e você começa a alinhar essas estratégias, alinhar seus objetivos, alinhar suas necessidades, alinhar suas prioridades e isso é fundamental para que você tenha sucesso, para que você tenha resultados melhores e seja uma pessoa extraordinária. Então, isso aí é o que eu queria falar para você durante esses 30 dias. Vai ter muitos vídeos novos aqui no canal, se você não está inscrito ainda, clica aqui abaixo, se inscreva no canal, deixe seu joinha aí no vídeo, porque nós temos muito material sendo gravado para você, para poder auxiliar você e se tornar essa pessoa extraordinária. E eu quero falar uma coisa muito importante para você e eu acredito no seu talento, acredito no seu potencial, mas para isso eu preciso que você também acredite. Eu agradeço fortemente de coração, um abraço para você, por ter me acompanhado, me atolerado nesses 30 dias aí. Talvez você não gostou de alguma coisa ou outra, mas alguma coisa ajudou você, despertou o interesse de você e isso é importante. Você precisa desenvolver suas competências, suas habilidades e eu estou aqui para poder te auxiliar nesse processo. Se você precisar, pode me procurar nas redes sociais aí, pode deixar seu comentário abaixo desse vídeo, que eu teria o maior prazer em me responder. Então, fique ligadinho aí, forte abraço e até breve!